Campo do 1º de Maio, Zona Sul de São José dos Campos A equipe Esporte Clube 1º de Maio foi fundada dia 1º de Maio de 1965 Estamos aqui agora com o diretor e o presidente Luiz Claudio Ferraz, o famoso Lucrafer E aí Luiz, o que você tem a dizer do futebol amador de São José dos Campos Da aliviação Esporte Clube 1º de Maio Com relação ao esporte amador, todo mundo está na expectativa de voltar logo Principalmente aqueles jogadores que gostam de ganhar uns trocadinhos Mas aqui nós estamos no trabalho, tentando melhorar o campo, aproveitando essa parada E tentar voltar com a maior expectativa possível para atender o objetivo que é permanecer no especial É, destacando que o Esporte Clube 1º de Maio, ela está afiliada à entidade ACAF Você vê aqui o campo, o gramado está se mantendo, está tendo corte E é o Luiz que faz os cortes aqui, faz a limpeza total, a prefeitura tem ajudado Como que funcionam essas partes? A maioria da manutenção nós temos feito A prefeitura tem ajudado agora, ultimamente, no corte só Porque ele está com as máquinas paradas e quebradas aqui Mas a manutenção em geral, 90% é mais ou menos que faz A equipe do 1º de Maio tem alguma escolinha de futebol ou pretende fazer uma escolinha de futebol? Não, não tem, já tivemos e como deu problema, com a pessoa irresponsável que entrou aqui E a gente está tentando voltar agora, tentando resolver o problema Para voltar e voltar agora com a escolinha do 1º de Maio mesmo Sempre foi tradição na cidade, sempre formou jogadores aqui, tem muitos conhecidos aí E estão querendo formar de novo, voltar com esse projeto de novo A escolinha do 1º de Maio tem um celeiro bom, teve o tempo do goleiro Edinho, do Everton, do Edu Aquela família boa lá, né? Cicel Conta para nós aí o pessoal que passou por aqui pelo celeiro e se destacou no São José O Silvinho, o atacante que passou pelo São José Teve até no Japão, o cacique, o zagueiro, o baixinho, o Adriano, o lotérica Cicel, o Raí, o Gabriel, entre outros muitos aí, vou citar aqui, muitos, muitos que passaram por aqui É, na década de 90, muito se falava, né? Se você jogou no 1º de Maio, a sua chance de jogar no profissional no São José é grande, né? Isso é verdade Além disso, tem o Rode, Fernandinho, Cicel São vários, foi o nome do Merak, são muitas, muitas pessoas que passaram por aqui É, vamos passar esse momento aí e voltar e assim também quando você ver batendo bola Que o Sport Club vai ter sua escolinha, no momento não tem, mas assim que tiver, é um forte candidato aí, né? A expectativa é ter sim, vai voltar Um agradecimento a todos aí, esse foi o Luiz Cláudio Ferraz, diretor, presidente e o manda-chuva do Sport Club 1º de Maio Que foi fundado em 1965, está na zona sul do bairro Parque Industrial em São José dos Campos E aí